EU SOU TEU FILHO! Não! Não! Eu quis dizer que EU SOU O SEU PAI! O QUE? VOCÊ ACAVOU DE DELIRAR! ESTÁ OUVINDO COISAS NADA A VER! Tudo o que eu falei agora a pouco foram delírios da sua mente! Ainda bem então! Cratos, você desafiou o Olympus pela última vez! VOCÊ DEVIA TER ME ESCUTADO! É QUE EU NÃO... NÃO... NÃO DÔ MORAL PRA QUEM FAZ TRANCINHA NO CABELO! ESSAS SÃO SUAS ÚLTIMAS PALAVRAS ENTÃO? NÃO, EU... AVOCEDAS! TCHÊ! OK, CHECA! E AGORA? O QUE VOCÊ TEM A DIZER? HÁ? SEU OTÁRIO! VOCÊ VAI MAMAR POR ISSO! VOU GRITAR TEU NOME POR TODA A ETERNIDADE ATÉ MATA- HECA! VOU SAIR DAQUI LOGO! ENTÃO, O ANTIGO DEUS DA GUERRA FOI PEGO PELAS GARRAS DO SUBMUNDO! MAS EU NÃO DEIXEI ISSO ACONTECER! ENTÃO! 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 ENTÃO!